Fala galera beleza mais um vídeo aqui de GTA 5 Vamos continuando aqui nosso trabalho como motorista de caminhão aqui no GTA 5 Vamos lá trabalhar, fazer mais um serviço aí, parar nessa moto Vamos trabalhar, mudei de roupa aqui ó Tô parecendo com os caras ali ó, só faltou meu coleto hein Beleza, vamo lá cara, vamo no Howley Ahn, não, ainda não vou mudar não, vamo lá ver o que é que temos disponível hein Já fizemos a primeira entrega, caminhão-tanque Agora vamos entregar lá na Clunk Bell, 8 mil dólares hein Vamo lá É o mesmo caminhão Bom pessoal, vamo lá Usei o treino aqui pra mudar a cor do caminhão só pra ficar diferente né cara Coloquei ele todo cromado, ó que legal E agora que eu tô vendo cara, era isso mesmo, é que eu não tinha lido cara É pra gente ir buscar a carga, eu tinha pego um caminhão daqui Mas vamo levar uma carga aí, só pra gente não ir vazio A gente deixa lá no lugar que a gente vai pegar outra Vamo pegar aquele baú refrigerado ali Eu aproveito e mostro um outro modzinho que eu tô usando aqui Ok, vamo lá Opa, já dei uma bugada ali Ih, cara enganchou Os trocos tão travados ali Mas enfim, é só pra gente não ir vazio até lá Eu já vou mostrar logo aqui na saída pessoal Tô usando aqui também o que eu usava lá no GTA 4 O mod de dar seta, dar pisca Sei lá como é que você chama aí no seu estado Dar seta cara Sinalização do veículo, ó De direção, ó Pra direita Ih cara, eu não digo que não funciona no trailer Então vamo ver aqui no caminhão Dá pra ver aqui pessoal Mais perto Ah, funciona aqui, ó Tô dando pisca pra um lado Pisca pro outro Pro um lado, pro outro Legal, hein Pena que não funciona aqui na carroceria, ó Mas vamo lá É pra cá Tão dando sinal pro lado correto Nossa, barbeiro Muito legal, cara Boa da câmera Infelizmente Pensei que ia dar pra mostrar aqui no caminhão atrás Mas não dá não Enfim Curta aí nossa viagem Até a gente buscar nessa carga Vou deixar esse trailer aqui Vamo lá buscar na sua carga Vamo lá Vamo lá buscar a nossa carga Agora dá pra ver hein pessoal Tá vendo aqui Piscando no fundo, ó Direita Esquerda Legal, né? Vamos lá! Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos chegando aqui na fazenda Vamos levar os frangos Ou é as carnes Direito da fazenda aqui Ficou bonito o caminho acromado Vamos levar Será que a gente vai levar para o supermercado? Tomara hein Fica mais realista Já está ali Já estou vendo Essa areia, mano, sai de trás, cara Que legal, cara Vamos lá, pega Calma, mano, eu tô te vendo, velho Vamos pegar a carga ali Infelizmente, o Pisc-Alerta não funcionou, cara Só as setas direcionais, velho Gluck and Bell, 110% de carne Não é isso? Deve ser Meat Beleza, entregue no destino Vamos sair aqui da fazenda Que da hora, velho Eita Vou mudar a câmera ali, me ferrei 2% Vamos lá Bom, vamos lá, pessoal Vamos sair aqui Mudei um pouquinho o clima Pra gente ver aí o pôr do sol Vai, maluco, sai daí, cara Nossa, que complicado, velho Será que com esse trailer funciona? Não, também não funciona Nos trailers dos caminhos Não funciona a seta Que pena Olha lá, agora dá pra perceber, ó Legal, né? Vamos embora Saindo aqui da fazenda Olha o pessoal trabalhando aí Falou, pessoal A mulher falando ali Vamos pegar a estrada, pessoal Ih, velho O cara atropelou a vaca, mano E aí, vaquinha Tá boa? Olha aí Vamos parar o trânsito aqui Pera aí, cara Deixa a vaca passar Bichinha quase morre Agora vamos embora Que louco, velho Tchau 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 O que é isso? 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 Vai cara Ah, tem a semáfora, eu não tinha visto Toma véi Opa, olha a polícia aqui Olha os homens Estamos chegando Ah cara, eu pensei que a gente ia deixar no supermercado Ah tá, vai A gente vai deixar aqui é uma estação de trem, tá ligado Onde é? Olha o trem, já chegou hein Ah, mas é só combustível Legal Opa, ganhamos 7.920 hein Teve uns descontos aí Car de 2% de dano do caminhão Legal né pessoal Vamos só dar uma exploradinha ali na cidade Pra finalizar o vídeo Muito top cara Vamos dar seta Vamos procurar se tem Vamos parar logo ali no posto mesmo né cara Tem que acostumar que isso acerta Dá uma olhadinha aqui na cidade Ah, vamos parar aí no posto mesmo pra encerrar o vídeo Bom pessoal Vamos finalizando esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aí seu like Adicione aos favoritos Se não é inscrito, inscreva-se Compartilhe o vídeo E até o próximo Beleza Vamos dar uma olhada ali no supermercado Valeu, falou Atta E até o próximo Poder É É Obrigado.